Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Água Santa almeja o título do São Paulo para Diadema, e visa acabar com o rótulo associado à facção criminosa durante alguns momentos do jogo de ida da final do Campeonato Paulista, os quase 9 mil torcedores do Água Santa, que estiveram na Arena Barueri, entoaram o grito É Diadema! Que já viveu seu maior momento da história, conquistando o troféu por algo além do mérito esportivo. A oportunidade de colocar definitivamente a comunidade no mapa esportivo nacional ligado ao PCC, a maior facção criminosa instalada no território nacional. Lutamos muito para acabar com esse preconceito. Você não tem ideia da alegria que temos no coração. Carpini, eu disse por toda parte. O que você, e o alcance desse grupo tem permitido, a gente viver esse momento? O campeonato mais polêmico, um time com um cartel modesto, veio por conta dessa união que a gente tem. Você não sabe o quanto trabalhamos todos os dias. Se soubessem, não diriam que esse time é do PCC, disse o presidente do Água Santa, Paulo Corec Farias, em discurso aos jogadores e comissão técnica após a classificação para a final do Paulistão contra o Bragantino nos pênaltis havia classificado a Vila Belmiro Netuno, explica a história e a relação tendenciosa que também carrega a rivalidade. Nascido no início dos anos 1980 como amador, o Água Santa disputou a Várzea de Diadema e os torneios estaduais de São Paulo. Mas em dezembro de 2011, o time, que já atraía cerca de 5 mil pessoas por jogo, se profissionalizou. Olhe a tabela do Paulista e confirme o caminho de Água Santa e Palmeiras para decisão com o PCC. Em 1997, o município do Grande ABC era considerado o mais violento do Brasil, com 140,4 homicídios por grupo de 100 mil habitantes, segundo o Datazus da época. Preconceito. É um clube onde trabalho há quase três anos, nasci em Diadema. Todos os proprietários são pessoas extremamente profissionais, todos trabalham, têm suas famílias, circulam livremente na área. São rumores maliciosos e tendenciosos. É um clube humilde de uma cidade humilde. Arrastaram 12 mil pessoas para a... ... Obrigado.